Olá, tudo bem? Meu nome é Imerson e estou passando aqui para deixar um recado para Ludmilla, alguém com quem tive o prazer de trabalhar em um momento da minha vida. Ludmilla, com você aprendi muito, posso dizer. Tive grandes desafios lá na empresa que você dirigia, vários momentos, em várias situações, em que você foi um apoio, um incentivo, via alguém que sempre utilizava as ferramentas da qualidade dentro da segurança para resolver os problemas, trazer as soluções. Então, muito profissionalismo. O corpo técnico que você formou também me ajudou bastante. Tenho saudades desse tempo. Quero te agradecer por toda essa acolhida, por todos esses momentos vividos. Sucesso! Estamos aí para o que deve é. Tudo de bom!